O ex-condenado Lula foi a Globo e entrevistadores se comportaram como se estivessem em uma mesa de bar. Mas a verdade não pode ser esclarecida em palavras aveludadas, mas sim nas linhas da própria história. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. No dicionário, a palavra impunidade deveria vir com a foto do Lula na TV Globo. A tentativa de estuprar a razão em nome de um discurso amoroso beira a psicopatia. Muitas instituições no Brasil se tornaram meras meretrizes. Caso contrário, nunca teríamos essa inversão de valores no país. Em comparação com a entrevista de Bolsonaro, Bonner e Renata não representaram a velha Globo. Na verdade, ficou parecendo uma conversa de boteco. Com poucas interrupções, os entrevistadores deixaram Lula à vontade para mentir muitas vezes. A condução permitiu que o ex-condenado invertesse os fatos. Na linha narrada, o governo petista combateu a corrupção. Já a Lava Jato só causou prejuízo para o país. Seu governo não criou a lei contra a lavagem de dinheiro. Já que o texto entrou em vigor em 1998. Além disso, o COAF havia sido criado também em 1998. Os entrevistados deixaram o ex-condenado falar por mais de 30 minutos. E boa parte desse tempo, Lula falou mais de Bolsonaro do que de Lula. Você reconhece um péssimo político quando, por falta de argumento, usa mais adjetivos do que substantivos. A palavra fascista foi muito usada nesses quatro anos. Randolph Rodrigues, por exemplo, abusa dela chamando qualquer opositor de fascista. Lula, sem saber o que é de fato um fascista, também abusou dela durante a entrevista. Mas o verdadeiro fascista, não a do discurso, mas sim das ações, é reconhecido por quatro pontos. Ele defende um Estado regulamentador e intervencionista, que na prática é convertido para um Estado burocrático e corrupto. Defende a regulamentação dos meios de informação. Tudo precisa passar pelo aval do Estado burocrático. Persegue e prende opositores por suas opiniões. E flerta com grandes empresas. Defende monopólios e cria acordos de mutualismo financeiro. Nestes dois anos, você viu Bolsonaro defender algum desses pontos? É claro que não. Mas seus críticos, os opositores, sim. A narrativa do ex-condenado morreu na própria língua. Pois, como Bolsonaro poderia ser um ditador fascista, quando Lula afirmou que Bolsonaro é refém do Congresso. Um adjetivo gera memórias com grande facilidade. Já um argumento bem construído tem menor efetividade. Porém, essa panfletagem e populismo barato já perdeu a garantia. Seja pelo excesso do seu uso, seja pelo próprio tempo. Randolph afirmou que a democracia funciona assim. Cometer o crime tem que pagar. Mas, ao mesmo tempo, faz campanha para um ex-criminoso. Lula assumiu que no seu governo teve corrupção. Mas jura de pés juntos que não teve nada a ver com isso. Como os entrevistadores da Globo não fizeram o seu trabalho, faz questão de resgatar matérias da própria Globo que provam o contrário. Falar tudo o que ocorreu de errado no governo Lula transformaria esse vídeo em um documentário com duração interminável. Então vou apontar apenas 13 escândalos, já que 13, o número do azar, é o enfadonho número do PT. Em 2004, Valdomiro Diniz, em caso ligado a Carlinhos Cachoeira, foi filmado cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de 2002. Em 2005, estourou o mensalão, um esquema comandado por Disseu, onde deputados eram pagos com dinheiro público, desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, e do operador Marcos Valério. Em 2012, José Disseu, José Genuíno e Delubio Soares foram condenados por corrupção ativa e formação de quadrilha. Em 2015, após uma queda de braço entre as instituições e o lado político, José Disseu foi finalmente cassado. Em 2006, a Polícia Federal prendeu dois integrantes do PT. que tentaram negociar um falso dossiê que ligava os tucanos ao escândalo dos sanguessugas. A falsificação foi uma ferramenta que o PT procurou usar em momentos de crise. O objetivo, em momentos de escândalos, era desviar a atenção para os opositores. O maior falsificador do Brasil, Newton Monteiro, afirmou em gravação que uma das suas falsificações era a salvação de Lula. Em 2006, Palocci renunciou como ministro após a acusação de que ele teria chefiado o esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto. No primeiro ano do mandato de Dilma Rousseff, inúmeros nomes caíram por envolvimento em casos de corrupção. Em 2014, o maior escândalo de corrupção do país, o Petrolão, revelou as entranhas dos esquemas bilionários do PT. Em 2015, o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, foi preso. Mais tarde, em delação, ele revelaria que o partido recebia propina de contratos da Petrobras para financiar campanhas. Na fase acarajé da Operação Lava Jato, o marqueteiro das campanhas de Dilma e Lula, João Santana, foi preso junto com a sua mulher, Mônica Moura. Mônica Moura assumiu que recebeu dinheiro não contabilizado para realizar a campanha do PT. O ex-líder do governo, senador Delcídio Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator Nestor Severó. Em negociação para firmar acordo de delação, Delcídio implicou Dilma e Lula no escândalo da Petrobras. Após investigações, Lula e seus filhos, incluindo o braço direito Paulo Okamoto, foram alvos da operação policial. Em 2016, foi revelado que Dilma usava o dinheiro de bancos públicos para maquiar seu governo, principalmente em ano de eleição. Mais tarde, seria revelado que essa política já era feita desde o governo Lula. Em 2017, o procurador-geral da República denunciou petistas ao Supremo Tribunal Federal em inquérito que apura se o partido formou organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Na denúncia, assinada por Janot, é afirmado. Lula, de 2002 até maio de 2016, foi uma importante liderança, seja porque foi um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina, seja porque, na qualidade de presidente da República por oito anos, atuou diretamente na negociação espúria em torno da nomeação de cargos públicos, com o fito de obter, de forma indevida, o apoio político necessário, junto ao PP e ao PMDB, para que seus interesses e do seu grupo político fossem acolhidos no âmbito do Congresso Nacional. Graças ao Supremo, que não anulou as provas, mas sim o processo, temos uma nova folha em branco, e seu voto decidirá quem irá escrever as próximas linhas. O homem contra ou a favor do Estado burocrático e corrupto? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.